É possível ser sólido em tempos líquidos? Essa é uma excelente pergunta. A gente pode respondê-la em duas dimensões. A primeira dimensão, no sentido sociológico, digamos estrutural, é muito difícil você ser sólido em tempos líquidos. Por quê? Porque os meios de produção, os meios materiais que conduzem a vida, eles vão, que é exatamente a ideia do Zygmunt Bauman, que colocou em circulação essa ideia do líquido, eles vão liquidificando tudo, inclusive você. A cada dia é uma narrativa, a cada dia é uma ferramenta nova de comunicação, a cada dia você tem que estar lidando com inovações, essa palavra brega que o mercado acha que é linda, a cada dia você tem que estar fazendo uma nova versão de si mesmo, uma versão melhor de si mesmo, a cada dia você tem que assimilar novos meios de produção e organização da sua vida, a cada dia você tem que ter novas metas, você tem que bater novas métricas. Nesse sentido, é muito difícil você permanecer sólido no universo que vai se liquidificando, e isso, por exemplo, é muito claro no pânico dos mais jovens, sabendo que tem que ter uma carreira no mundo corporativo meteórica, porque a partir dos trinta e poucos, alguém de vinte e poucos vai puxar o tapete dele, assim como dos mais velhos que vão chegando lá nos cinquenta e sabem que vão levar um pé na bunda do mundo corporativo, vão ter que virar, sei lá, empresário de geleia natural ou alguma coisa assim. Por outro lado, a gente pode pensar numa resposta no nível talvez mais individual, mais psicológico, eu arriscaria dizer com todo cuidado mais espiritual, que é ser sólido em época líquida, talvez comece por você não dar muita bola para que todo mundo goste de você, continuar lendo livros clássicos ao invés de achar que o último livro de autoajuda e motivacional resolve seus problemas, porque a vida não tem solução, você vai coping, como se fala em inglês, você vai lidando, você vai ensaiando determinados movimentos, e muito desses ensaios depende daquilo que nossos próprios ancestrais conheceram e para isso você precisa ter um certo repertório, inclusive de leitura. Para ser sólido, você não pode simplesmente aderir ao marketing, acreditar que o marketing de fato está narrando o que a vida traz de alguma realidade, basicamente você tem que ser cético com a ideia de que a vida deve ser uma agenda de prosperidade.